Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Andres Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Música Amigos ouvintes, muita paz que o Senhor Jesus nos conduza Estamos de volta para o nosso encontro semanal Estudando a obra da Joana de Andres, o Homem Integral Através do Divaldo Pereira Franco, no capítulo 2 Sobre ódio e suicídio Hoje é o segundo programa dentro desse item Agradecemos a Jesus pela oportunidade Rogamos que vocês estejam em paz E juntos com os nossos amigos Eduardo Araújo, muita paz aos nossos ouvintes Carlos Alberto, muita paz a todos E Serginho que está sem microfone, mas está sorrindo Nós vamos continuar Porque ela havia nos colocado a respeito do nosso mecanismo de fuga Quando ela fala da nossa bagagem de outras encarnações As lutas que nós enfrentamos As tentações às quais estamos vulneráveis E no último parágrafo ela falava justamente Sobre o nosso mecanismo de fuga Hoje, continuando, ela diz o seguinte Ao mesmo tempo Procurando deter os instintos agressivos nele Jacentes Sem o saber canalizar Sofre reações psicológicas Que lhe perturbam o sistema emocional O ressentimento Que é uma manifestação da impotência agressiva não exteriorizada Converte-se em travo de amargura A tornar insuportável a convivência com aqueles contra os quais se volta Antegozando o desforço Que é a realização íntima da fraqueza, da covardia moral Dá guarida ao ódio que o combure Tornando a sua existência como a do outro Em verdadeiro inferno O ódio é o filho predileto da selvageria Que permanece em a natureza humana Irracional Ele trabalha pela destruição do seu oponente Real ou imaginário Não cessando mesmo após a derrota daquele Aqui vamos fazer uma pausa Porque é uma luta de cotidiano que todos nós enfrentamos E aí Carlos Roberto Quando Analisando aqui Melhor dizendo Refletindo Sobre essa questão do ressentimento É bom que A gente até lembrar Quando falávamos Do lixo Não só do lixo mental Mas o lixo Que guardamos no nosso coração O ressentimento Certa vez alguém Dizia assim pra mim Vamos analisar o ressentimento Falávamos da mágoa Do rancor Mas vamos analisar o ressentimento Então ele dizia assim Você está dentro de um ambiente Vamos dizer assim De um quarto Todo enfumaçado Onde nesse quarto É fechado E todo mundo fuma Todo mundo fumando 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 Você respirando Respirando aquilo Então ele dizia assim Pra mim Até quando você acha Que os seus pulmões Eles vão aguentar isso Né? Então esse é o ressentimento E quando ele falava Da mágoa também Ele dizia Que é a mesma coisa Mas só que ele dizia assim Até quando O seu coração Irá aguentar isso Entendeu? Então como essas Vamos dizer assim Essas dores da alma Ela afeta O nosso organismo Né? Como ela Nos machuca Né? E quando a gente vê O ódio Quando ela fala Que o ódio É o filho Predileto Da selvageria Que permanece Em a natureza humana Irracional Ele trabalha Pela destruição Do seu oponente E muitas vezes Quando a gente Olha uma pessoa Que odeia Ela odeia A quem é amor? Muitas vezes Por trás daquele ódio Existe um amor Até um amor Meio que irracional Né? Que a gente Não tem como A gente Dizer que é Um amor Mas um amor Ao nosso nível Ao nosso Tipo de conhecimento E que de repente Aquilo Se transformou Em ódio E ele quer destruir A quem ele Amava Anteriormente Uma coisa assim Bem destrutiva Né? Então como a gente Fala sobre a questão Das mudanças Né? Sim Eu acho que a primeira coisa Que a gente Precisa fazer Realmente É o que nós Falávamos anteriormente Num outro programa A gente Começar a fazer Essa limpeza No nosso Na nossa Na nossa mente E no nosso coração Começar a organizar Isso aí Para que a gente Se liberte Dessa Dessas coisas Que só nos fazem mal Essa fala do Carlos Nos leva A uma consideração Porque Quando nós Começamos a estudar Doutrina espírita Nós começamos A nos desnudar E perceber Que é natural Que em nosso estágio Né? Conheçamos esse amor Distorcido Que na realidade Não é o amor Mas é um ensaio Para amar Né? É essa É essa afeição Sobre uma possessividade Em relação ao outro Né? É uma É uma relação De domínio Então quando o outro Não cede ao nosso capricho A nossa conveniência A nossa vontade Aí vem o litígio A desarmonia E as perseguições E aí o ódio Mais tarde Nós vamos compreendendo Jesus E vendo que Apesar de ser um ensaio Para amar Esse nosso amor Pelo outro Ainda não é amor Enquanto não tiver calçado No alto amor E o alto amor Não é colocar o egoísmo No pódio Ao contrário O alto amor É se despir das ilusões E buscar essa sintonia Com o mais alto Que vai verdadeiramente Nos auxiliar A valorizar em nós A essência divina Que nós somos Por isso essa necessidade Da limpeza Que você tão bem colocou Né Desse lixo Que nós trazemos Que é remanescente Do nosso primarismo Amago O ressentimento A revolta O rancor São São Instrumentos Que geram Enfermidade Na nossa alma Verdade É A Joana coloca aqui Que não adianta Né A gente às vezes acha Que ah Eu vou segurar Eu não vou exteriorizar O que eu sinto O que eu estou pensando É bom que a gente Tenha esse equilíbrio Porém não basta Como ela diz aqui Você somente fazer isso Ela diz assim Procurando deter Os instintos Agressivos Neles jacentes Sem os saber Canalizar Então não adianta Prender Porque é como se você Colocasse uma tampa Num vulcão Uma hora vai explodir E é por isso Que tem pessoas Que surpreendem Porque elas vão segurando 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 E tem uma hora Que elas não aguentam E surtam E aí agridem Seja verbalmente Seja fisicamente E a Joana alerta Que a gente tem que Não somente Prender Não é Conter Esse instinto Essa coisa mais Agressiva A gente tem que aprender A canalizar Que é transformar Que é transformar Que é buscar Realmente Tirar de dentro de si Esses sentimentos Esses impulsos Porque se você Só prende Uma hora Aquilo vai explodir Então a ideia É justamente Através Do trabalho No bem Do exercício Da caridade Da meditação Da oração Você conseguir Canalizar Essa energia O estudo Do evangelho É fundamental Você entender O evangelho De Jesus Para que consiga Olhar o outro De uma maneira Diferente Porque senão Você vai ser tomado Pelo ressentimento Pelo ódio Pela mágoa Quantos de nós Você que está Nos ouvindo Não tem nesse momento Carregando no seu coração Ressentimentos Mágoas E até mesmo Ódios Isso vai em algum momento Intoxicar A sua alma Vai te adoecer E muito provavelmente Uma vez não canalizado Vai fazer com que você Tome atitudes Equivocadas Que vão se arrepender Durante muito tempo É Antigamente Nós refletíamos Ou até usávamos Essa colocação Ah vai ter que engolir sapo Né Mas hoje em dia Raciocinando com o evangelho Junto a Joana Nós não devemos Engolir sapo Porque quem engolir sapo É víbora E nós não devemos mais Agir como víboras Porque enquanto Formos víboras Seremos predadores Da nossa própria felicidade Então nós não devemos Engolir sapo Nós temos que sim Transmutar Essas situações de litígio No aprendizado Na lição E aí você vai Silenciar Não para calar Para o outro Mas você vai silenciar Para se ouvir melhor Diante do momento De litígio Silenciar Não é se acovardar Não é negar A fala ao outro Mas é simplesmente Fazer um silêncio Interno também Para se ouvir E se ouvindo Nós vamos perceber As nossas limitações Mas também O nosso desejo De acertar E nessa pausa Daremos condições Para que os benfeitores Venham nos Amparar Porque se esse bem maior Ainda não é exercitado Em nós É um desafio Querer apresentá-lo Ao outro Sem ter processado Em si mesmo O íntimo De cada um de nós É um laboratório Pessoal Intransferível É a nossa oficina É lá que nós vamos lidar Com o machucado Do prego Do martelo As farpas Da madeira Não é? Mas é lá também Que nós vamos saber Aplainar Lixar Tirar as arestas Que vão nos possibilitar Nos apresentar Intimamente De forma Menos tumultuada Há um tempo Eu fazia um estudo E falava muito Sobre essas nossas Essas nossas prisões Ainda no egoísmo Nessas dores Da nossa alma Coisa e tal Então eles falavam De uma teoria Do deslocamento Era muito interessante Então ela Ela se baseia No seguinte Você Pega alguma coisa Para Atirar Numa pessoa Então a teoria Do deslocamento É você já Não acerta A pessoa Mas você Desloca Para Um outro lugar Então isso seria Um comecinho Um iniciozinho De É um esforço De esforço Contra aquela Barbárie Nossa ainda Daqueles impulsos Inferiores Nossa Então Ela se chamava Teoria de deslocamento Eu acho que A psicologia Ela deve estudar Isso mais Profundamente Então a gente Fica lembrando Assim Muitas vezes Aquele começo Da contenção Né Então Ah Eu já não Levanto Minha mão Para Bater Para revidar Né Eu já não Levanto a mão Né Então Eu já fico Me contendo Então a gente Fica ali E diz assim Meu Deus do céu Que eu já não estou Aguentando mais Me conter Que é a vontade Né Então É justamente Quando a gente Começa A preparar-nos Né Para uma Mudança Né Pequena Mas que a gente Já começa aqui Já contendo aquilo Né Ou já Até deslocando Né Faz a teoria Do deslocamento A gente vai Contendo aos poucos Mas Com o tempo A gente vai Interiorizando Essas lições Né Eu lia Um livro Bem interessante Que o companheiro Ele dizia Só É Só existe Um pecado Que é O egoísmo E só existe Uma virtude Que é o amor Sim O restante Os outros pecados Que é orgulho São filhotes É tudo derivado dele Entendeu E as outras virtudes Tudo derivado do amor Entendeu Então o nosso trabalho Na realidade Que fazemos Esse trabalho de mudança É quando a gente vai Começando a criar A capacidade de amar Nós estamos começando A criar A capacidade de amar É isso Que vai Ser o antídoto Desse germe Que é o egoísmo Então Como se combate O egoísmo Se combate O egoísmo Criando-se a capacidade De amar É desenvolvendo Essa capacidade Porque ela é intrínseca Em cada um de nós Desenvolvendo Essa capacidade É isso Não tem O amor Né Que nem Cobrirá A multidão Sim Então eu tenho que desenvolver A capacidade De amar O outro Eu tenho que desenvolver A capacidade De entender A dificuldade Do outro Sim Porque eu acho Tem também Né Então se eu Tenho Então Eu preciso que o outro Também Tenha uma compreensão Né Com as minhas dificuldades Eu preciso também Se eu vou Ter compaixão Da dor de alguém Eu preciso ter essa compreensão Né Então eu acho que Tudo Vai se iniciar Inicia-se No momento em que eu tenho A compreensão Que Eu preciso Amar O outro Eu tenho que compreender Independente Da dificuldade Mesmo que o outro É Não me permita A confiança Ainda Mas eu tenho Que amá-lo Porque ele é Ali naquele momento O meu próximo E o seu grande desafio E o grande desafio Com você mesmo É isso aí Enquanto nós estávamos Lendo e você conversando Falando Explanando Estávamos nos lembrando De uma figura De alguém Que está com um punhal Né Na mão Mas segurando a lâmina Do punhal Para tentar Atingir alguém E diante de alguma coisa Ele freia aquele impulso E simplesmente Em vez de segurar o punhal Ele agarra-se ao punhal Para se conter De uma forma Mal canalizada Quando ele vai parar A mão está toda Dilacerada Então E o que a Joana Nos convida É que na identificação Dessa Desse desafio Que saibamos Parar O ato Que nos move E de alguma forma Canalizar Aquela intenção De uma outra maneira Porque se você Simplesmente Se paralisa Você deixa De atingir o outro Mas você Se violenta Que é quando você Simplesmente Cala Sem saber canalizar Você vai se dilacerar Seria a mão daquele Que segurando o punhal De uma forma errada Para ferir o outro Na hora que quer Voltar atrás Simplesmente agarra-se ao punhal Termina com a mão Dilacerada Então o desafio é esse É observarmos Os sentimentos Que nós Injetamos Para alcançar o outro Fazer com que Esses sentimentos Sejam freados E passemos a meditar Não é Passemos a refletir O porquê Agir daquela forma Porquê está sentindo Daquela maneira Quando somos todos iguais Recém saídos Do primarismo Mas com marcas De animalidade Pelos impulsos De instinto De agredir De ferir De maltratar E de fugir Da responsabilidade É um grande desafio Nós estamos estudando A obra O Homem Integral Da Joana de Ângeles No capítulo 2 No item Ódio e suicídio Esse é o segundo programa Dentro desse tema Estamos com Eduardo Araújo Que precisou fazer Uma pausa de momento O Carlos Alberto E o Sérgio Irmão socorrendo Vamos ler mais um trecho Quando não pode Descarregar as energias Em descontrole Contra o opositor Volta-se contra si mesmo Articulando mecanismos De autodestruição Graças aos quais Se vinga Da sociedade Que nele vige É a porta De um suicídio Também Não é? Os danos Que o ódio Proporciona O psiquismo Por destrambelhar A delicada Maquinaria Que exterioriza O pensamento E mantém A harmonia Do ser Torna-se De difícil Catalogação Simultaneamente Advem Reações Orgânicas Que se refletem Nas funções Hepática Digestiva Circulatória Dando origem A futuros processos Cancerígenos Cardíacos Cerebrais A irradiação Do ódio É portadora De carga Destruidora Destrutiva Que não raro Corrói as engrenagens Do emissor Como alcança Aquele Contra quem vai Direcionada Caso Este Sintonize Em faixa De equivalência Vibratória E aí Carlos A gente Lembra Às vezes Você Você trava Um impulso Complicado Você trava E aquilo Te sufoca E tal Mas tu infarta Então você infarta Porque tu ficou Sufocado Justamente Quando você Não extravasa Aquele impulso Inferior Aquela Aquela coisa Você fica Sufocado Então aquilo É um agente Destrutivo Né Do Do corpo Né Do coisa Então o que ela Que ela diz aqui Que diz também Os danos Que o ódio Causa A Ao nosso Psiquismo Nós Nós olhamos Né Hoje É O quanto As doenças Nervosas Né O quanto Elas Se alastraram A ponto De Da ciência Né Ela 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 Mostrar pra nós Identificar pra nós Que todos nós Temos pelo menos uma Neurose Todos nós Temos pelo menos uma E ela Identifica Já que falamos Do egoísmo E ela Identificou o germe Das doenças Nervosas Que é o egoísmo Mas também Identificar a cura Sim Que é o amor Entendeu Isso é cientificamente Provado Nos Estados Unidos Né Pelo nosso Conhecido Os neuróticos Anônimos Então Quem Quem puder Obter o livro Vermelho Dos neuróticos Anônimos Então a gente vai Ter essa belíssima lição Mostrando sobre as questões Das doenças nervosas Emocionais Né Doença Mostrando Que É Todos nós Até mesmo Pela vida Desenfreada Que nós levamos Né É Enfim Tudo isso Temos pelo menos uma Hoje nós vemos aí A ansiedade Ela tomando conta Aí Sim De todos nós Aquela ansiedade Destrutiva Não é aquela Aquele Aquela ansiedade Até positiva Vamos dizer assim Normal De uma expectativa Dentro de uma proposta Isso mesmo Mas aquela ansiedade Destrutiva E que Ela vai desencadeando Síndromes do pânico Vai desencadeando As depressões Né E as depressões Vão se acumulando Vão ficando cada vez Mais grave Então tudo isso Eles vêm mostrando Né Essa parte Analisada Cientificamente Mostrando pra nós Que todos nós Temos pelo menos uma Mas que Simplesmente Precisamos Da terapia Que Jesus Trouxe pra nós Que é a terapia do amor O evangelho Então ele fazia isso Você Você precisa amar o outro Se você amar o outro Você vai começar A trabalhar em você Mas primeiro Você faz um negocinho Você ama a si mesmo Tá Porque pra você Começar a entender Por que você tem que amar o outro Então passa a amar você Né Então quando eu vejo assim Quando eu Eu faço essa limpeza Né Dessa Dessas Doenças Que eu carrego na alma Né Que eu limpo Essa Esse quarto Vamos dizer assim Como falavam Anteriormente É Que eu faço isso Eu estou dizendo assim Eu me amo Né Eu estou me perdoando Então nós vamos Está se aceitando Né Porque tem O autodescobrimento O autoconhecimento E a autoaceitação A autoaceitação Porque aceitar-se Não é acomodar-se Mas é identificar O momento Saber da importância Até dele E buscar recursos Para trabalhar Isso mesmo Então é Uma É uma lição É O autoconhecimento Às vezes Ele se torna muito difícil Porque Conhecer a si mesmo A gente acaba Identificando Muitos agentes Que a gente diz assim Não Não sou assim não Eu não tenho isso Sim Mas a gente identificou Né Esses agentes Então o autoconhecimento Nos faz Identificá-los mesmo Para que a gente Possa Mudá-los Entendeu É bem interessante Lembrando que Conhecer a si mesmo É possibilitar a chance De conhecer o outro Né Porque somos irmãos E trazemos limitações Semelhantes Com o desafio de vencer Verdade Quando nós nos esforçamos Para nos conhecer Vamos ter chance De uma relação fraterna Com o outro Porque vamos identificar No outro A mesma luta Verdade Eduardo Temos que pedir A Jesus Que nos ajude E nos ampare Porque as lutas São imensas Os desafios Para a gente superar Os ódios Os ressentimentos As mágoas E todos aqueles Que estão nos ouvindo Tenham a certeza De que cada um Está sendo amparado Está sendo auxiliado A espiritualidade Não nos abandona Nós temos o apoio Irrestrito Dos nossos benfeitores Dos nossos anjos Guardiães Que nos auxiliam Em todos os instantes Mas precisamos fazer A nossa parte Que Jesus nos abençoe Nos fortalecendo Para a gente fazer Aquilo que compete A cada um de nós Nos esforçando No bem E no trabalho Da caridade Estamos nos últimos minutos Pode falar, Carlos Não, é isso Não, só tem um minuto Ela quer dizer Últimos minutos Trinta segundos Só isso Então, muita paz Exatamente, né Eu não sei onde é Que ela está vendo Esse tempo todo A multiplicação das horas Eu acho que eu estou Do outro lado O tempo e o espaço É de fora o íntimo Tem alguém estendendo O íntimo para nós Mas agradecemos a Jesus Rogamos que tenhamos Coragem, não é? Para vigiar com atenção E carinho Nesses dias De tanto testemunho Para toda a humanidade Especialmente para nós Individualmente Cada um dentro do seu lar Junto a sua família E sua convivência Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro